Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, que lugar bonito que a TV Vaqueira está. Começando aí mais um dia. Sol nascendo, sol nascendo ali agora. Cinco e pouca da manhã, TV Vaqueira já está aqui na área rural. Estou aqui na Cata do Umbu, pegando aqui um zumbu para levar para casa. No Monte Alegre, viu? Esse pé de um bu aqui eu acompanhei desde a florada dele. Eu vim aqui, fiz uma matéria. A última vez que eu tinha vindo aqui foi na florada. Agora eu estou aqui catando uns zumbus. Tem só um bu pequeno, mas bem docinho. Bem docinho. Vou até tirar um aqui. Estou aqui na Cata do Umbu. Pézinho docinho, docinho, docinho. É difícil acabar. Vou contar um bu gostoso feito esse. Está amanhecendo aí, como vocês estão vendo. Eu estou já por debaixo do pé de um bu. Essa área é muito bonita, viu? Olha o sol ali nascendo. Coisa bonita, né? E aqui, ó. Pézinho de um bu aqui. Tem pouco, mas gostoso. Olha esse aqui, ó. Bem amarelinho, ó. Delícia. E lá também. Deve recular um pouquinho. Aqui. Tive que dar um pulinho aí. Outro aqui, ó. Então, estamos aí na Cata do Umbu. Esse lugar bonito. Fazenda Monte Alegre. O nosso sertão de Pernambuco. A fazenda histórica. Que era do coronel. Veremundo Soares. Um abraço, gente. Esse pé de um bu. Já tem... Não é muito novo. É um pé de um bu. Antigo. Nós estamos aí na safra do um bu, no sertão. E a TV Vaqueira. Trazendo aí pra todos, ó. O saquinho já tá aqui. Olha aqui, gente. Então, aquele abraço. TV Vaqueira na Cata do Umbu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.